XM Helper. O que que quer dizer isso? XM é de XMode, XM, entendeu? E o Helper é a ajuda. O que que é? Quem instalasse qualquer coisa na repositória da XMode Games que não fosse o hacker, né? Fosse, por exemplo, o local é App Store, o Wi-Fi, enfim. Ia ficar com esse plugin aí em segundo plano no aparelho escondido, entendeu? Porque não era uma coisa pra ter, que de vez em quando, quando a gente jogasse algum jogo, ia abrir uma propaganda dentro desse jogo que não ia ter a opção de fechar no X, que a gente ia ter que ser obrigado a clicar nele pra sair da tela dele. O que que acontece? Ele ia redirecionar a gente pro Safari, pra URL da Repo, da XMode Games, ou então de uma tela de propaganda para os desenvolvedores desse mode antigo ganharem, tentarem estar ganhando dinheiro através dessas propagandas, entendeu? No aparelho da gente. Só que acontece, só que esse XM Helper, ele veio com um plugin malicioso. E o que que acontece é que ele já está instalado no meu aparelho, certo? De lance assim, tá tudo perfeito, né? Mas é porque eu instalei ele nesse segundo. Eu queria que já desse uns paus aqui pra estar mostrando o vídeo, mas infelizmente não deu. Quem instalar ele vai estar fazendo o quê? Qual que vai ser a primeira visão, percepção que a pessoa vai ter pra saber que tá com ele? Os aplicativos, geralmente, assim, no iOS, eles são quadradinhos e com as bordinhas redondinhas, igual tá aqui, certo? O que acontece? A primeira visão é que no canto de cima dos aplicativos, no canto superior da direita, vai ficar uma ponta quadrada, entendeu? E nas pastas, os aplicativos vão ficar com fundo negro, bugadas, entendeu? E outra coisa também, na hora de virar o aparelho, o negócio buga e a tela congela, entendeu? E enquanto a pessoa desfaz o jailbreak, ou seja, desliga o aparelho e vai no uncover e reativa o uncover, aí é que vem a segunda parte. Os aplicativos começam a sumir os ícones deles, por exemplo, o app cake aqui, essa estrela, o uncover é SU0, aí os aplicativos começam a ficar, deixa eu ver se eu tenho um modelo aqui pra mostrar pra vocês. Os aplicativos começam a ficar com esse símbolo que tá aqui, igual o badge aqui, entendeu? Começa a ficar sem ícone, entendeu? Aí os ajustes do aparelho começam a ficar sem ícone, o seed vai ficar sem ícone, o fuser fica, ou seja, como vocês vão identificar e os nomes dos aplicativos também somem. Então vai ficar um monte de quadrado na tela, sem nome e com esse símbolo aqui. Como a gente vai identificar os aplicativos? O que a gente usa mais é o ícone, enquanto não tem o ícone, a gente sabe pelo nomezinho dele. E esse plugin malicioso, ele deleta os nomes e os ícones, certo? Já dificulta pra gente tá eliminando isso, porque a gente não vai saber quem que é o seed é na tela, quem que é o fuser, quem que é nada, né? E depois, em terceiro, enquanto ele fica mais dias avançando no aparelho, ele começa a deletar os aplicativos. Se fosse só os aplicativos do seed é beleza, refazia o jailbreak e tava bom, mas o problema é que ele deleta do aparelho o aplicativo ajustes, deleta App Store, deleta tudo, entendeu? Com o tempo, o aparelho fica sem aplicativo nenhum, fica zero de aplicativo, entendeu? Nem os aplicativos do iOS não tem mais, fica um aparelho inútil, entendeu? Porque pra gente, mesmo se a gente botar o aparelho em modo DFU, pra estar atualizando ele no iTunes, pra estar revoltando o software dele, que vai pedir pra gente iniciar os ajustes, clicar em privacidade aqui do iCloud, e está desabilitando o buscar iPad, buscar iPhone, pra estar atualizando pelo iTunes. Como a gente vai fazer isso se esse vírus aqui, ele deleta o aplicativo ajustes do aparelho? Ou seja, vai ser um aparelho perdido, um aparelho sem nada, né? Então, gente, é o seguinte, eu vou falar aqui, já falei demais, expliquei o que ele faz, entendeu? E vou falar agora o que vocês devem estar fazendo pra não botar ele. É o seguinte, aqui eu tô na repositória da XModeGames, eu nem vou mais botar o link dela na descrição, porque eu não vejo vantagem, porque se eu botar, depois vocês podem acabar instalando uma porcaria dessas aqui qualquer, e tá botando esse vírus no computador, então eu não aconselho mais a XModeGames, quem tem na lista, deleta ela, certo? E qual que é o problema dela? Gente, o local App Store dela é o mais atualizado do Ocidia, entendeu? Ele tá na versão 1.5, enquanto a segunda repositória que tá com ele mais atualizada é da Caimu, que tá na 1.4.5, que era anterior a essa que tá na XModeGames. Só que, gente, o XModeGames, quando a gente instala esse local App Store, junto com ele vai instalar isso que tá aqui, ó, esses aplicativos que eu vou mostrar aqui embaixo aqui, ó, o famoso XM Helper, o Dylip, que é as preferências do sistema, e o Playlist, que são as configurações dele. E esses dois aqui que afetam o sistema e fazem esses bugs. Então, quem tá vendo aí no aparelho, aí, algum bug desses, pode ter certeza que é o XM Helper. Como vocês vão deletar, né? Primeiro, quem instalou o Rutilis aí na vida, o Rutilis Installer, antes do Uncurve aqui no iOS 12, vai ter uma certa facilidade. Por que a gente já fazia isso pelo Fiusa? É o seguinte, né? Aqui na barra, aqui no iPad vai ter essa barra do lado, e no iPhone não vai ter esse menu aqui, mas aí é só clicar na estrela, essas estrelas que tem aqui na frente, que aparecem aqui embaixo, perto do reloginho, que é o menu de baixo no iPhone. Então, é só clicar nessas estrelas e clicar na opção Root, certo, gente? Aí, depois, clicado no Root é fácil. Vocês clicam em Library, certo? Biblioteca, né? E Mobile Substrate, certo? E Dynamic Libraries, tá aqui. Descem tudo, certo? Cliquem no Editar ali em cima, seleciona o XMode Helper, certo? Que é o vírus aí, e manda pra lixeira. Simples assim, né? E vai na lixeira depois, clica no Editar de novo, seleciona, e manda deletar por definitivo. Feito isso, gente, é só dar Respring no aparelho e vai voltar. Por que que eu tô falando que tem que deletar? Ah, então não é mais fácil deletar o local App Store pelo Cidia? Gente, se vocês só deletarem o local App Store pelo Cidia, e instalar outra versão de local App Store, seja lá o que for, de qual repo que seja, entendeu, gente? O que que acontece? Este XM Helper, como ele é um arquivo que não deveria existir, é um arquivo alternativo, criado pela desenvolvedora dele, pra um fundamento, só que aconteceu outro, entendeu, no sistema do iOS, o que que acontece? Ele não é removido da memória do aparelho, ele vai continuar lá na biblioteca dos arquivos do aparelho, dando problema em ativo, entendeu, gente? Então, é um problema sério, entendeu? Então, o que que eu aconselho? Se vocês estão com eles, entendeu, se vocês instalaram alguma coisa da XMode Games no passado e não deu nada, deleta ele mesmo assim, porque se der problema no aparelho, se começar a deletar aplicativo, meu filho, dependendo do que corromper no aparelho, vai ter que botar com iTunes, vai perder o jailbreak, dependendo do que for, vai perder o aparelho, entendeu, quantos ajustes corromper, não vai ter como mais desabilitar o buscar iPad, aí o bicho vai esquentar, entendeu? Aí vai perder o aparelho. No mais, é isso, gente. E outra coisa, tá? Eu aqui, eu deletei o XM Helper, e eu tô, eu continuei com o local App Store instalado, certo? Vai acontecer alguma coisa comigo daqui pra frente? É o seguinte, gente, pode acontecer sim, certo? A não ser que é o seguinte, porque o local App Store tá aqui ativo, e olha só, na hora que eu venho aqui em conteúdo de sistema de arquivos, aqui, podem ver que tem um TMP aqui, um temporário, esse temporário AB que tá aqui na lista de arquivos instalados é onde que fica o XM Helper, que o A150 é o Dailib e o B150 ao playlist, né? Pode ver que aqui nem tem o nome deles aqui. Eu acho que a equipe da XMod Games com a esperta que ele tava sendo comentado aí no Red Hat aí, aí eles ainda configuraram ainda a porcaria da Apple desse pra não mostrar mais o nome deles, entendeu? Aí botou esses códigos aqui, A150 e B150 no TMP. Isso é uma praga, certo, gente? Porque eles estão tentando ocultar. O que que acontece, gente? Se eu deletar o XM Helper no Fuse e joguei na lixeira e deletei da lixeira, não vai acontecer nada mais no meu aparelho que foi deletado. Só que tem um problema, gente. Pra vocês continuarem com o local App Store mais atualizado aí, e sem dar esse problema, vocês vão ter que abrir o Uncover, vocês vão abrir o Uncover e vocês vão em Settings, certo? E aqui em Settings aqui, vai ter esse Reload System Demons. Vocês desabilitam essa opção e deixam desabilitada e não reativem mais. Porque o que que esse Reload System Demons faz? O Demons é utilitários. System do sistema, Reload, recarregar. Ou seja, isso aqui é caso se a gente deletou alguma coisa do sistema, entendeu? Sem querer, quando a gente faz o jailbreak pelo Uncover e tá aquela opção ativa, tudo que a gente deletou volta. Inclusive o XM Helper. Entendeu, gente? Então, pra isso, eu já nem ativo aquela opção ali. E outra coisa, note-se que meu Uncover tá em formato de iPhone. Aqui, sendo que eu tô no iPad. Por que que é isso? Já é erro do XM Helper. Porque eu deletei ele aqui agora, mas o meu Uncover só vai voltar ao normal, entendeu? Sair desse problema causado por ele na hora que eu fazer o Raspberry do aparelho. Eu não tenho como fazer o Raspberry aqui gravando o vídeo, porque o vídeo vai cancelar, certo, gente? E não vai salvar a gravação. Então, espero ter ajudado muita gente aí, entendeu? Não façam mais, não instalem mais nada da XMode Games. Pelo amor de Deus. Caso vocês queiram a versão do local App Store mais atualizada, que não seja esse daqui, pra não dar problema no aparelho, de preferência, ponham o local App Store da Repo, da Caimou. Vou deixar, essa sim eu vou deixar na descrição, que esse aqui, ó. Aqui, ó. Vamos aqui. Cadê ela? Júlio? Karen? Ela deve tá lá em cima. Aqui, ó. A Caimou Repository, certo? Aí, aqui, em todos os pacotes, eu vou clicar aqui no L, certo? E olha só, o local App, ó, tem coisa pra caramba, tá vendo? Que eu vou chegar aqui no local App Store, deixa eu ver se eu chego aqui, certo? Vamos lá, tem coisa aqui, nossa, o L dele é cheio, hein? Bom, vamos ver aqui, local, cadê local, local App Store, tá aqui. Mas sabe qual que é o problema da Caimou aqui, gente? Ela tá na versão mais recente, local App Store, 1.4.5. O problema é que no X-Mode Games é em brasileiro. O local App Store e da Caimou é em árabe. Então, nos ajustes vai ficar em árabe. A primeira chavinha vai ser de habilitar e a segunda é de créditos duplos, entendeu? Pra facilitar aí pra quem não vai saber traduzir lá. Se quiserem estar instalando dessa repo, vou deixar na descrição. Quem não quiser estar instalando, instale a versão 1.4.2 de qualquer outra repo ou a 1.4.4, se tiver. Entendeu? No mais, é isso. Espero ter ajudado. Por favor, gente, olhem lá. Mesmo quem não sabe se tem ou não, compensa olhar. Root, lá no Fiusa ou no iFile, Library, Mobile ou Substrate, Dynamic Libraries, e olha se tá o XM Helper lá. Se tiver, deletem, tá? Porque eu não quero postar nada aqui que amanhã vá causar problema em aparelho e os outros vão perder aparelho. Com os meus vídeos, não. E por isso eu tô falando, removam essa ferramenta do aparelho. Pode remover manualmente, não tem problema. remova lá se tiver, salvo nas pastas do aparelho. Certo, gente? No mais, é isso. Boa tarde a todos e até a próxima.